Tem um monte de gente por aí falando besteira sobre o jejum intermitente e fazendo tudo errado. Aí eles não têm resultado e ainda colocam a sua saúde em risco. Eu não quero que isso aconteça com você, então nesse vídeo eu vou revelar os 5 mandamentos do jejum intermitente pra você fazê-lo da maneira correta e ter resultados. Então, se você faz jejum intermitente, está começando a fazer agora ou já incorporou ele no seu estilo de vida, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te falar as 5 regras pra você ter sucesso com essa prática. Eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho, recomendo que você siga esse canal apertando o botãozinho vermelho de inscrever-se. Assim você vai receber um vídeo por semana com as nossas melhores dicas de alimentação e vida saudável. E só pra explicar, são na verdade 5 dicas, mas eu chamo de regras porque são regras pessoais minhas. E todas as pessoas com quem eu conversei, que não seguiam essas regras e começaram a seguir, voltaram a ter sucesso no jejum intermitente. Vamos pra regra número 1, então. Regra número 1. Não adicionar gorduras ao café. Quem é que não gosta de um bom cafezinho, né? O café é muito gostoso, muito saboroso e ainda pode ter vários benefícios pra saúde. Se você quiser saber mais sobre isso, a gente tem um texto completo. Pergunta aqui nos comentários que eu mando pra você. Dentro de um monte de benefícios que o café pode ter, ele ainda pode acelerar o seu metabolismo. É uma coisa que eu falei em outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima pra você assistir depois. E também ajudar até a suprimir um pouco do apetite, da sensação de fome, se você estiver fazendo um jejum um pouco mais longo ou estiver se habituando com essa prática do jejum. Então é só vantagem, só alegria, porém, existe um erro muito comum de quem está começando o jejum intermitente, que é de colocar gorduras no café. Quando eu digo colocar gordura no café, eu estou me referindo a colocar manteiga, óleo de coco, creme de leite, leite de coco, manteiga de coco, enfim, o que a pessoa tiver na mão aí ela coloca no café. E enquanto isso pode ser válido em algumas situações específicas, a verdade é uma só. Se você está usando o jejum intermitente como ferramenta pra emagrecer, colocar calorias e calorias no seu café na forma de gordura não vai te ajudar. Então a regra número 1, não coloque gorduras no seu café. Regra número 2, consumir água e consumir sal. Que tomar água e se hidratar é importante pra vida saudável, você já sabia. O que você talvez não soubesse é que o sal também é. Especialmente porque no jejum, os seus níveis de insulina vão abaixar. E com isso você vai tender a excretar mais água e mais sais minerais na sua urina, transpiração, etc. Então se você não repuser a água e os sais minerais, você talvez tenha alguns sintomas desagradáveis, como fraqueza, cansaço, dor de cabeça e por aí vai. Esse mal estar que pode acontecer quando você não repõe os sais minerais é a chamada gripe low carb. E a gente falou sobre isso no outro vídeo que está, adivinha, aqui em cima. E você pode assistir depois também se quiser mais detalhes sobre isso. Mas a regra número 2 é simplesmente ingira água, ingira sal e sinta-se bem. Regra número 3, se manter ocupado. Tem um ditado por aí que fala mente vazia, oficina do diabo. Eu já ouvi vários leitores e amigos meus mencionando mente vazia, oficina do carboidrato. E por que que é isso? Porque você tem muito mais chance de ficar pensando em comida se ficar em casa sentado do lado da geladeira sem nada pra fazer do que se você estiver realmente trabalhando, estudando, dedicado num projeto, numa coisa que você tem paixão e empolgação por fazer. Sendo que nesse primeiro cenário, né, de ficar sentado do lado da geladeira pensando em comida, você tem muito mais chance de furar do que se você estiver no segundo cenário, onde você pode acabar tão envolvido naquilo que está fazendo e que acaba até esquecendo de comer. E por isso é muito mais fácil seguir o jejum permitente se você se mantiver ocupado e produtivo. Pensando em quantas horas faltam pra quebrar o seu jejum. Em vez disso, vai viver a sua vida. Aposto que tem muito mais coisa nela do que só esperar a próxima refeição. Regra número 4. Pare de procurar um número mágico. Muita gente pergunta pra nós sobre qual a duração certa, duração ideal do jejum intermitente. Falam sobre 12, 14, 16, 18, 24 horas, 48 horas. As pessoas têm muita dúvida sobre qual é o número mágico, onde você vai ter mais benefícios com menos incômodo. E a verdade é que não existe um número mágico que vai trazer todos os benefícios e as outras durações, não. Então quero te falar, pra você largar essa ideia, eu vou propor uma coisa muito louca agora. Você simplesmente respeitar a sua fome e comer em horários que for conveniente pra você. Na rotina, no dia a dia, isso provavelmente vai significar que você está comendo mais ou menos sempre no mesmo horário. Por exemplo, na hora do almoço, um horário que não oscila tanto dia a dia. E depois, à noite, depois que você chega do trabalho, escola, faculdade, o que for, você também acaba comendo mais ou menos no mesmo horário. Mas sem ficar preocupado se isso está variando pra meia hora a mais ou uma hora a menos ou qualquer coisa assim. Fora da rotina, quando você não tem esses horários estruturados, por exemplo, nas férias ou num final de semana, você pode escolher comer um café da manhã, ou pular o almoço se estiver ocupado fazendo outra coisa, ou fazer uma super refeição de um churrasco que dura a tarde toda e não ter uma ocasião fechada assim de alimentação. Enfim, respeitando a sua fome. Porque todos esses cenários em que você janta mais cedo, ou você pula o café da manhã, ou você não pula, ou você pula o almoço, Todos esses, se você estiver comendo comida de verdade, fazendo boas escolhas quando você come, você vai estar tendo benefícios de saúde. Não precisa ficar louco contando as horas certinho. E a verdade é que o jejum de 16 horas diária se popularizou muito. E é o tipo de jejum que a gente vê que mais pessoas seguem, né? Elas acabam fazendo quase que diariamente pulando o café da manhã. E aí almoçam e jantam, ou fazem almoço, lanche e janta. Mas as 16 horas desse tipo de jejum não são 16 horas fechado. Porque se você fizer 15 horas num dia, e 17 no outro, e 16 e meia no outro, e 14 e 59 no outro, você percebe que não tem tanta diferença assim? Você não vai perder todos os benefícios ou ganhar muitos mais benefícios por fazer uma hora a mais ou a menos. É importante que o jejum se adeque na sua rotina. E não que você tenha que fazer malabarismo pra encaixar a sua janela de alimentação aqui, janela de jejum ali, e fique pensando nisso o tempo todo. Até porque eu sei que tem gente que baixa aplicativo pra contar quantas horas de jejum tá fazendo. A ideia dessa regra é que você pare de se preocupar com o número preciso de horas que acaba fazendo na sua janela de jejum, e use esse novo espaço mental, essa nova clareza, esse novo tempo que você liberou por parar de se preocupar tanto com isso, pra se preocupar com o que você de fato come quando se alimenta. O espírito dessa regra é que você pare de ficar anoiado com o número exato de horas, porque o jejum é pra ser algo libertador. É pra te libertar daquela velha escola de comer a cada duas ou três horas, e saber que você pode ter mais flexibilidade. Não é pra você criar mais uma nova regra em cima de tudo que você já faz. Regra número 5. Ignorar os haters. A verdade é a seguinte, não importa que você tá fazendo uma prática que é seguida há milênios, por várias sociedades ao redor do mundo todo, que é 100% segura pra adultos saudáveis, que várias pessoas fazem, que tem benefícios pra saúde, comprovados pela ciência, que você se sente bem, que tá emagrecendo, que tá perdendo peso, que tá conseguindo... Não importa nada disso. Uma hora ou outra vai surgir um ser humaninho que vai vir a encher o seu saco sobre o seu jejum. Muitas vezes, isso vem na forma de amigos ou familiares. Às vezes, eles estão genuinamente preocupados com a gente. Outras vezes, não. Mas em ambos os casos, você talvez descubra que pode ser difícil mudar a opinião dessas pessoas. Então, eu geralmente adoto a seguinte postura, e fica a ideia pra você fazer o mesmo se você quiser também. Não se importar. Nem um pouquinho. Você faz jejum porque tá funcionando pra você. Porque você tá emagrecendo, ou se sentindo bem, ou porque funciona como estilo de vida pra você. E você tem que ser responsável pelos seus objetivos. Então, se o seu objetivo é perder peso e ganhar saúde, talvez você tenha que ignorar as pessoas que questionam os seus métodos. Ainda mais se você estudou e tem certeza que eles são seguros e que funcionam, como é o caso do jejum intermitente. Porque quando a gente tá falando da sua saúde, é com os seus objetivos, as suas escolhas e a sua própria aprovação que a gente tem que se preocupar. E não com as escolhas, objetivos e aprovação dos outros. E na verdade, tudo isso é uma jornada. E quanto mais confortável você fica com as suas próprias escolhas, a tendência natural é que você ligue cada vez menos pras opiniões dos outros. Então hoje, a gente viu 5 regras que vão te ajudar a ter sucesso com o jejum intermitente. Eu adaptei algumas delas do Thomas DeLauer, que é um treinador americano, e outros vieram da nossa experiência de mais de 5 anos com milhares de leitores e clientes e com o jejum intermitente. Além da gente mesmo praticar o jejum intermitente. E agora, eu quero saber de você. Se você tivesse que escolher apenas uma dessas 5 regras para nunca quebrar, qual delas seria? Conte... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí